Olá pessoal, tudo bem com vocês? Monique Nunes resolve falar sobre seu relacionamento com Felipe Araújo. Em meio a um processo de separação do empresário Anderson Felício, Monique Nunes finalmente abriu o coração para falar de seu novo affair, Felipe Araújo. Em entrevista ao canal de Matheus Massafera, divulgada neste domingo, dia 22 do 12, a vencedora do BBB16 esclareceu qual seu atual status de relacionamento. Recentemente, ela e o sertanejo foram vistos deixando uma balada juntos em São Paulo. Monique declarou, A gente está ficando sério, né? Eu sou super afim dele. Estamos ficando, acho que há umas duas semanas. A gente se fala todos os dias no telefone. Monique também aproveitou para falar sobre como está seu processo de divórcio. Desde setembro eu estou tentando de boa. Mandei toda a documentação e ele está pleno, como se estivesse solteiro. Não atende minha advogada e não faz nada. Agora o processo vai sair porque eu expus. Com a pressão vai sair. E aí pessoal, o que acharam do novo casal? Combinaram? Acha que faz um casal bonito? Deixe nos comentários a sua opinião. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.